O deserto que atravesseu Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir nosso lugar Solidão Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Me diz como Voltando Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Se meus joelhos Os joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me dominar Menos pra mim Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Mais Coloridos Valeu a pena Valeu a pena Seu pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, eu sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, eu sou pescador de ilusões.